Foram dez milhões de visualizações Alô, Didiú e companhia no Espírito Santo Fica amor, por favor, não de jato Ai, fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem, vai lá, vem dançar, solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu E te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem, vai lá, vem dançar, solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu E te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não de jato Ah, fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Só não é bom quando você diz que vai embora E bom demais ter você comigo, amor é meu E te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Muito longe tem uma canção Suavemente como uma canção Ela vem dizer pro seu coração Que eu te quero mais, mais que a salvação A nuvem branca são os sonhos meus O sol que aquece são os beijos teus E as estrelas são a felicidade É o nosso amor para a eternidade Muito longe tem uma canção Suavemente como uma oração É um anjo azul É um anjo azul Entre bruma e véu Veio abrir pra nós Os portões do céu E ao céu chegamos Como quem morreu Trazendo amor O resto se perdeu Somos pássaros Livres da prisão Soltos do infinito Sobre a imensidão Muito longe tem uma canção Fazer um sol Fazer um sol Nosso coração Vem comigo, vem Dai a tua mão Vem andar no céu Com os pés no chão A nuvem branca são os sonhos meus O sol que aquece são os beijos teus E as estrelas são a felicidade É o nosso amor É o nosso amor Para a eternidade Um beijo e um acervo Um beijo e um acervo Um horizonte azul Um horizonte azul Nos olhos uma lágrima Volte amor Como é possível Como é possível Um ano sem você Vem 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 que alegria Foi aquele dia Alegria Foi aquele dia Vem que alegria Com você Volte amor Volte amor Isso é flor e pá Brasil Isso é flor e pá Escreva Escreva Estou a esperar Um ano é como um século Volte amor 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 Eu acho lindo você dançando e apertando a minha mão O teu jeitinho de menininha, uma joinha do coração Eu acho lindo você dançando e apertando a minha mão O teu jeitinho de menininha, uma joinha do coração Morena linda, no fim do baile, pergunto ainda, quero saber Você vai comigo seguir juntinho, meu amorzinho eu preciso de você Morena linda, no fim do baile, pergunto ainda, quero saber Você vai comigo seguir juntinho, meu amorzinho eu preciso de você Viajaremos por toda parte, fazendo azarte por onde andar Tenha certeza, minha querida, que a tua vida vai melhorar Viajaremos por toda parte, fazendo azarte por onde andar Tenha certeza, minha querida, que a tua vida vai melhorar Agora vamos lá pro meu estado querido, estado do Paraná Há muito tempo eu deixei a minha terra, para seguir esta minha profissão Guarapuava não esqueça o só momento, trago teu nome dentro do meu coração Estou cantando pra você, Guarapuava Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patrícios brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patrícios brasileiros Quero rever teus campos, Guarapuava Quero rever teus campos, Guarapuava Quero rever o lugar onde nasci Quero beijar a linda Guarapuavana Que eu fico triste na hora que eu partiu Estou cantando pra você, Guarapuava Teus conterranos, povo vão e hospitaleiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patrícios brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patrícios brasileiros Quero rever teus campos, Guarapuava Quero rever o lugar onde nasci Quero beijar a linda Guarapuavana E fico triste na hora que eu partiu Estou cantando pra você, Guarapuava Teus conterranos, povo vão e hospitaleiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patrícios brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patrícios brasileiros Mulher gaúcha é flor do campo O teu encanto me fascinou Coração bate quando te vejo Sinto desejo e dá calor Coração bate quando te vejo Sinto desejo e dá calor Mulher serrana é dançadeira Só tiovaneira seja onde for O sarandeio quando tu dança Também balança esse cantor Também balança esse cantor O sarandeio quando tu dança Também balança esse cantor O seu alemão é dança O seu alemão é dançado 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 Eu só tive um acidente Um amor na contramão Veio em minha direção E comigo bateu de frente A tua imagem na partida É o farol da minha vida Nas estradas do Brasil A lembrança me acalenta O ponteiro nos 80 E o meu coração a mil A tua imagem na partida É o farol da minha vida Nas estradas do Brasil A lembrança me acalenta O ponteiro nos oitenta E o meu coração a mil Dito, dito na buzina De olho vivo na neblina O meu frete não atrasa Se vou pra minha cidade Eu atropelo a saudade Pra chegar depressa em casa Não desvudo do volante Com coragem sigo adiante São Cristóvão é meu guia Com coragem e atenção Só nas curvas da paixão Que eu capoto todo dia A tua imagem na partida É o farol da minha vida Nas estradas do Brasil A lembrança me acalenta O ponteiro nos oitenta E o meu coração a mil A tua imagem na partida É o farol da minha vida Nas estradas do Brasil A lembrança me acalenta O ponteiro nos oitenta E o meu coração a mil O ponteiro nos oitenta Aquele abraço Aquele abraço A tua imagem na partida A tua imagem na partida É o farol da minha vida Nas estradas do Brasil A lembrança me acalenta O ponteiro nos oitenta E o meu coração a mil Eu quero a sala cheia Porque a moda é boa demais Em meu jardim nasceu uma linda flor Seu perfume Seu perfume me apaixonei Eu tentei fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu tentei fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Se eu tivesse um longe Igual a quinta Eu teria a linda flor comigo Se ela voltasse e dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse e dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se eu tivesse um jardim igual aquele Eu teria a linda flor comigo Se ela voltasse e dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse e dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Eita coisa linda demais No meu jardim nada mais me consola Tenho esperança de um dia te encontrar Oh linda flor não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida só gostei de você Oh linda flor não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida só gostei de você Cabeça branca é um cidadão de bem É um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão Pequino e pio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de madame ela é da zona Quem vê de longe acha que ela é a dona Mas o dono da lanche é o cabeça branca O champanhe que em banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selva Junto com as amiga o coroa não aparece Mas o dono da lanche é o cabeça branca O champanhe que em banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selva Junto com as amiga o paza nunca aparece Cabeça branca é um cidadão de bem É um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão Pequino e pio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de madame ela é da zona Quem vê de longe acha que ela é a dona Mas o dono da lanche é o cabeça branca O champanhe que em banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selva Junto com as amiga o paza não aparece Mas o dono da lanche é o cabeça branca O champanhe que em banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selva Junto com as amiga o paza nunca aparece Vem, vem, vem Vem balar comigo O baile tá bom e a noite tá tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A tua promessa esquecer não consigo Vem, vai lá comigo do começo ao fim Será que agora por outra alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Não lembra aquilo que me prometeu Eu não sou mais eu, teu par preferido Vem bailar comigo Pois eu já não ligo para mais ninguém Me tire a saudade de felicidade Pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo Ser mais que um amigo É o desejo meu Não sejas bandida No baile da vida O teu par sou eu O baile tá bom e a noite tá tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A tua promessa esquecer não consigo Vem, vai lá comigo do começo ao fim Será que agora por outra alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Não lembra aquilo que me prometeu Eu não sou mais eu, teu par preferido Vem bailar comigo Pois eu já não ligo para mais ninguém Me tire a saudade de felicidade Pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo Ser mais que um amigo É o desejo meu Não sejas bandida No baile da vida O teu par sou eu Pois eu já não ligo para mais ninguém Eita nós Pois eu já não ligo para mais O teu amor me faz tanta falta Então pergunto por que que você não vem Tô te esperando já faz tanto tempo Tô apaixonado por você, meu bem A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha precisa de uma flor Você é o amor da minha vida Teu amor me faz tanta falta Então pergunto por que que você não vem Tô te esperando já faz tanto tempo Tô apaixonado por você, meu bem Tô apaixonado por você, meu bem A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha precisa de uma flor Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o tempo tá feio Eu vou contar pra vocês Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês A pessoa mais querida Que eu amo de montão Tá brigada comigo Não sei por qual razão Não sei por qual razão Lá em casa o pau quebrou Eu vou contar pra vocês Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o tempo tá feio Eu vou contar pra vocês Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o tempo tá feio Lá em casa o tempo tá feio Lá em casa o tempo tá feio Eu vou contar pra vocês Eu vou contar pra vocês Cuida de mim, meu amor Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me faz sofrer Cuida de mim, meu amor Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me faz sofrer Cuida de mim, meu amor Cuida dessa joia Pra conquistar teu amor Faço tudo que puder Mas me agrada, meu bem O máximo que puder Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me faça sofrer Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me faça sofrer Eu nasci pra te amar Você é minha paixão Você já fez amor Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me faça sofrer E o nosso amor E o nosso amor tá bagunçado Vamos nela, vamos nela Não me faça sofrer Não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na rua O nosso amor tá bagunçado A culpa é de mim, meu amor tá bagunçado E a culpa é toda sua E a culpa é de mim, meu amor tá bagunçado Vou beber de bar em bar Vou achar na madrugada Procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Eu vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Mas viver pra aquele amor Eu vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Mas viver pra aquele amor Alô, Cabo Frio, Minas Gerais Aquele abraço Alô, amigos de Cuiabá Vamos juntos de novo Eu vou viver a minha vida Eu vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Alô, Cabo Frio, Minas Gerais Só não quero é voltar Alô, Cabo Frio, Minas Gerais Eu vou viver a minha vida Alô, Cabo Frio, Minas Gerais Eu vou viver a minha vida Eu vou viver a minha vida Alô, Cabo Frio, Minas Gerais Esquecer o que passou Alô, Cabo Frio, Minas Gerais Só não quero é voltar Alô, Cabo Frio, Minas Gerais Alô, Cabo Frio, Minas Gerais Nosso amor já não existe Só porque ela não quis Mas meu coração insiste Me provoca e não desiste Só com ela é feliz Insistente coração Por favor, me deixe em paz Tá batendo por paixão A insistência é sem razão Pois pra ela tanto faz Insistente coração Por favor, me deixe em paz Tá batendo por paixão A insistência é sem razão Pois pra ela tanto faz Cheia de manias Toda vengosa Morena bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Essa barra quer gostar de você É, é, é Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você E tô na tua casa Quero ir ao cinema Você não gosta Um hotelzinho você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Boa tarde, Floripa!